A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora A resposta de Deus Você já percebeu que oramos e pedimos respostas a Deus? Mas quase nunca entendemos suas respostas? Em o livro de Jeremias capítulo 33 versículo 3 está escrito Invoca-me e te responderei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Somente entenderemos as respostas de Deus Se estivermos abertos para receber a resposta que Ele quiser nos dar E da maneira que Ele quiser Sempre que orarmos e pedirmos algo a Deus Estejamos abertos para receber a resposta que Ele quiser dar Não podemos estabelecer padrões para Deus nos responder Porque Ele é cheio de novidades E pensa muito diferente de nós Devemos orar e esperar Pois Deus nos responderá Em o livro de Isaías capítulo 55 versículo 8 está escrito O Senhor geralmente responde diferente do que esperamos Pense nisso E que Deus te abençoe Deus fala com você Deus fala com você Deus fala com você